Olá, eu sou o Thales. Em uma campanha de fogo e sangue, o rei Odin procurou unir os nove reinos sob o comando do trono de Asgard. Sua principal arma durante essa conquista que construiu todo o seu império foi a executora, sua filha primogênita, Hela, a deusa da morte. Um por um, os galhos da árvore do mundo caíram sob o controle dos dois. Só que a Hela ansiava por mais. A deusa da morte não queria parar depois de ter conquistado os nove reinos e foi até seu pai Odin dizendo que todo o cosmos está lá fora esperando para ser governado. Mas por algum motivo Odin mesmo assim ainda queria parar nos nove reinos. Seu pai dizia que chega o momento em que um guerreiro tem que largar a espada, mas Hela diz que se recusa a fazer isso e Odin deixa claro que terá que obrigá-la. Sem conseguir saciar a sede de sangue de sua filha, Odin a aprisionou no inferno. Mas nesse universo, a insolência da Hela deu outra ideia para Odin. Enquanto discutiam e Hela dizia que não podia desistir da luta, pois foi isso que Odin sempre a ensinou, ela tentou atacar seu pai. Odin, entretanto, segurou o martelo com toda a facilidade e disse que nenhum deus deve ter o domínio sobre a morte, tendo tão pouco apreço pela vida. O deus então destrói o martelo e em seguida toma o poder do corpo da Hela. O poder da deusa estava todo dentro de seu capacete e ela dizia que seu pai não pode fazer isso com ela. Só que Hela nem tem tempo de fazer nada, pois Odin a bane de Asgard, a expulsando imediatamente. Ele então conjura um feitiço na coroa da deusa da morte, dizendo que aquele que encontrá-la e tiver misericórdia poderá então ter o poder de Hela. Odin então o arremessa em direção ao cosmos. Vemos que a coroa foi parar em algum lugar da terra e um certo exército a encontrou. O líder desse exército era Xu Wenwu, o dono dos Dez Anéis. Graças ao poder que esses anéis lhe concediam, ele sabia muito bem que as maiores forças do planeta Terra geralmente vêm do além. Logo depois de encontrar essa coroa, Wenwu encontrou outra coisa. Hela chegou até aquele local em busca de sua coroa. O exército se aproximou e a mulher ordenou que eles dessem sua coroa, mas Wenwu disse que ele é o único que dá ordens ali. Geralmente todos têm medo de suas joias, mas a Hela diz que não, afinal ela é a deusa da morte. Mas algo de errado não está certo. Seus poderes não funcionam. Alguém do exército se aproxima e a acerta com uma pancada muito forte. A mulher ficou impressionada pois ela nunca sangrou antes em sua vida. Por causa disso, ela fingiu estar sendo derrotada, tudo para distrair os soldados e depois partir para cima deles. Mesmo sem poderes, ela continua sendo uma lutadora impressionante, mas Wenwu cansa de assistir e aprende utilizando os poderes dos Dez Anéis. Hela diz que esses seus poderes não são desse reino e menciona que se tivesse sua coroa, ele é quem se ajoelharia perante ela. Wenwu então pede para ela mostrar esses poderes. O homem então a liberta e permite que ela vá tentar recuperar sua coroa, mas assim que se aproxima e tenta removê-la do chão, Hela não consegue. Ela tenta muito, mas a coroa nunca se move. A mulher então percebe que Odin a abandonou. Ao invés de executá-la, Wenwu a convidou até seu castelo. Ele deu um vestido vermelho para ela e os dois passaram o café da manhã juntos. Acontece que o homem percebeu que ela é uma lutadora extremamente poderosa e decidiu convidá-la para se unir a ele. O homem quer lutar ao lado dela, porém Hela diz que um dia lutou ao lado de seu próprio pai, mas quando sua ambição se tornou maior do que a dele, o homem a expulsou e um dia Wenwu faria a mesma coisa com ela. Ele entretanto diz que não é como o pai dela e nunca faria isso. Wenwu então explica para Hela que os Dez Anéis foram um presente que ele ganhou e o homem os utiliza para retribuir esse presente ao mundo. Ele protege toda a humanidade. O mundo é cheio de perigos querendo destruí-lo e Hela diz que ele deve considerá-la como um desses perigos, mas Wenwu diz que não tem medo da luta dentro do corpo dela. O homem quer que ela lute a seu lado para que os dois possam proteger o mundo. Os dois então se aproximam para dar um beijo, mas acontece que Hela enganou Wenwu e acertou sua cabeça contra a mesa. Ele se distraiu e ela tentou remover os Dez Anéis, mas não conseguiu. Parte da guarda entrou naquela sala e Hela teve que correr. Ela passou pelos telhados das casas da cidade e assim que caiu em um deles, encontrou uma certa criatura que conseguia se comunicar com ela. Essa criatura sabe como sair daquele lugar e chama Hela dizendo que irá guiar o caminho. A mulher quer juntar um exército para dominar o mundo e para isso deseja chegar até os países nórdicos, onde ainda existem pessoas que cultuam os deuses de Asgard. E enquanto o vigia a observava, aquela criatura a levou até um vale cercado por uma floresta de bambu. Segundo ele, aquele era o único caminho e do nada a floresta se abriu. Ela entrou com seu cavalo, mas do nada a floresta começou a se fechar atrás dela e ela teve que acelerar. Uma corrida por sua vida começou. Ela estava quase perdendo, mas no último instante conseguiu sair de dentro daquela floresta e encontrou um lugar impressionante, só que logo foi derrubada de seu cavalo. A antiga deusa da morte ordenava que essa pessoa se mostrasse e de repente foi atingida com diversas pancadas. Uma mulher então apareceu na frente dela e a desmaiou. Nesse momento, lá em Asgard, Heimdall percebeu que Hela sumiu de sua visão. Assim que Hela acorda, descobrimos para onde ela foi levada. Aquela mulher se chamava Jai. Ela fala em nome do conselho de anciões de Talo. Todos ali sabem quem a Hela é, afinal, o companheiro dela contou tudo. Hela então diz que não sabia que ainda existia uma magia como aquelas em Midgard. Jai então fala que o reino onde elas estão é uma fronteira que protege as pessoas da terra contra ameaças do submundo. Ameaças essas iguais a Hela. A antiga deusa da morte então diz que não é nenhuma ameaça para eles. Sua briga é com um homem chamado Wenwu. Mas tecnicamente sua briga é contra seu próprio pai. Ela está um pouco confusa, mas acaba dizendo que é contra os dois. Hela então convida todos os guerreiros ali a lutarem em seu nome. Já que ninguém deseja se juntar a ela, Hela pergunta se não existe nenhuma entrada para o submundo naquele local. E Dia fala que não se pode afastar a escuridão com mais escuridão, apenas com a luz. Hela então tentando enganar aquelas pessoas, pede para que elas a ensinem suas técnicas, pois a melhor maneira de afastar a escuridão do planeta seria fazendo que a deusa da morte em si se juntasse à causa deles. E por algum motivo, Dia gostou dessa ideia e disse que seu treinamento iria começar assim que desse meio dia. Os outros não acreditam, mas Dia diz que tem alguns métodos para garantir que Hela não irá traí-los. A antiga deusa da morte então fica em choque ao ver um dragão passando pelos céus. Enquanto isso, Heimdall foi avisar a Odin que ele não consegue mais ver onde Hela está. Odin então pergunta se ele acha que ela perdeu a vida. E Heimdall responde que existe um humano com um poder suficiente para destruir até mesmo um deus. E esse poder é oriundo de dez anéis. Odin então fala que se um poder tão gigantesco existe na Terra, não há como saber do que essa pessoa seria capaz. E por causa disso, a paz que ele trabalhou tanto para conseguir duraria pouco. Enquanto isso, Dia levava a Hela para observar as sessões de treinamento. Ela já se imaginava utilizando facas pegando fogo no lugar daquelas pétalas que o aprendiz estava utilizando. Porém, Dia falou que ela não iria treinar daquele jeito agora. Seu treinamento começa com ela se sentando e praticando a arte da respiração. Depois disso, elas vão partir para outra parte do treinamento, onde Dia explica que ZZ é a arte de fazer algo do nada. E ela demonstra isso através de uma folha de papel. Hela precisa ter foco, unidade e paz. Somente através disso, ela descobrirá o que realmente está procurando. Depois disso, enquanto secavam algumas roupas, Hela estava cansada de não aprender nada sobre lutas. E Dia resolveu demonstrar um pouco de sua habilidade. Ela então perguntou por que Hela quer dominar a técnica deles. A mulher diz que é para derrotar Wenwu. Dia pergunta por que. E ela diz que é para pegar os dez anéis e usá-los para se vingar de seu pai. E Dia mais uma vez pergunta por que. E Hela responde que é para assumir o trono de Asgard e continuar conquistando o universo. Só que Dia tem mais uma pergunta para ela. E quando todos os reinos do cosmo forem finalmente conquistados? Mas essa pergunta, Hela não sabe como responder. Não imediatamente. De repente, ela toma um pouco do controle das técnicas da Dia e percebe algo que nunca entendeu antes. Ela está em busca de liberdade. E com essa liberdade, ela poderá escolher seu próprio caminho. Dia então diz que agora Hela está pronta para começar a prática de verdade. E as duas partem para um treinamento muito mais pesado. Com o coração em paz, Hela é capaz de perceber muito mais as nuances da natureza. E fica cada vez melhor naquela técnica. De repente, ela vê uma luz no horizonte e percebe que seu pai está chegando. A mulher então vai buscar um escudo, uma armadura e um objeto letal para partir para cima dele. Dia diz que seu treinamento ainda não está terminado. Mas Hela diz que o de Odin apareceu para aterrorizar o mundo em seu nome. Ele vai procurar os Dez Anéis e tem que ser parado. Para poder trilhar o caminho da liberdade, Hela sabe que terá que enfrentar seu pai, com ou sem a ajuda da Dia. Wenwu já estava enfrentando os exércitos de Odin, até que Hela apareceu para ajudá-lo. Os dois juntos são uma força de combate extremamente poderosa, até que Odin se aproxima e diz que veio, pois Handel percebeu que Hela havia sumido. Ele então chama sua filha para lhe dar um abraço. Mas Hela sabe que ele apenas veio por causa dos Dez Anéis. Odin então diz que esses anéis não pertencem a mãos tão primitivas quanto as mãos de um humano. Ele então chama Hela para voltar a seu lado e juntos os dois trabalharão pela proteção do planeta Terra. Só que ela se nega. Odin não acredita que sua filha ousa desafiá-lo. A mulher diz que nunca mais irá fazer parte das conquistas de Odin, pois ele preferiu deixar sua espada de lado e abandonar sua primeira filha. Odin então menciona que tirou a coroa dela e sem essa coroa, Hela não tem nenhum poder. Mas a mulher diz que não está sozinha. Conversando com Wenwu, ela diz que os dois precisam separar Odin de Gungnir, a sua lança. Odin então começa o ataque e os dois juntos conseguem trabalhar para se defender. Hela parte para cima de seu pai, enquanto Wenwu fica de suporte utilizando os Dez Anéis. Eles sempre tentam remover a lança das mãos de Odin, mas nunca conseguem, pois ele sempre a pega de volta. Uma hora, Odin consegue derrubá-los e parte para cima de Wenwu, mas Hela consegue desviar o ataque e arremessar a lança para longe. Wenwu tenta utilizar os anéis para dar a lança para Hela. Ela consegue pegá-la, mas Odin a acerta e toma a lança de volta. O Deus é extremamente poderoso e mais uma vez está prestes a tirar a vida de Wenwu, mas Hela conseguiu utilizar diversas facas pegando fogo no chão para atacá-lo. Utilizando seus novos poderes, ela consegue partir para cima de Odin e remover a lança de suas mãos. Wenwu também utiliza os Dez Anéis para acertar Odin com uma grande pancada. Agora Hela tem a chance de eliminar seu pai, porém ela não quer fazer isso e sim deseja encerrar toda essa violência. No momento que ela diz essas palavras, sua coroa começa a se mover. Só que Odin a enganou pegando-a pelo pescoço e recuperando sua lança. Ele não consegue acreditar que sua filha vai deixar de eliminar uma vida. E Hela diz que é como ele disse, nenhum Deus deve ter o domínio sobre a morte sem ter apreço pela vida. E nesse momento, por ter demonstrado misericórdia, a coroa saiu voando em direção a Hela. Ela chegou rapidamente e assim que tocou sua cabeça, uma transformação aconteceu. Ela agora se tornou uma deusa super poderosa e com facilidade refletiu o ataque de Odin, pegando a lança para ela. Com extremo poder, a deusa se aproxima de seu pai, que diz que a mandou até a terra para se redimir e acreditava nela. Ele está disposto a passar o trono para sua filha se isso é o que ela deseja. Hela diz que apenas de lá irá conseguir desfazer o império de Odin. E mesmo que demore muito tempo, quando ela terminar, os nove reinos conhecerão a liberdade e o cosmos inteiro logo depois. Hela deu uma chance à paz e agora, utilizando seus novos poderes como a maior deusa do universo, Hela irá junto de seu exército e o Enwu, libertando todos os povos oprimidos do universo. Obrigado por assistir, até o próximo!